e tal galera beleza mano seguinte velho é muita gente tá perguntando Caio como que você faz para manter dois duas contas aberta como que você faz para abrir duas contas velho e como tá vindo muita gente perguntar muita gente perguntar perguntar pode ser no mesmo server pode pode estar jogar junto pode fazer as coisas que que pode fazer com duas contas eu tô gravando esse vídeo aqui para ensinar Ok eu tô gravando aqui para ensinar Beleza como que eu faço sobre duas contas o próprio cliente permite você não precisa burlar o sistema tem um game start e o dois game start então o próprio cliente ele ele permite que você faça isso porém é o cliente não olha eu coletando aqui Carol tanto que eu tô já velho mano muito isso daqui a conta secundária né primária tá lá atrás é o única coisa que você precisa fazer só tem que você ter duas contas dois e-mails cadastrados e aí você vai jogar numa conta aqui e na outra conta aqui então é simples mano você vai clicar você vai abrir a e você vai abrir o primeiro cliente logo da conta você vai abrir o segundo cliente ele vai aparecer ele vai aparecer para você clicar na tela entrar no personagem você não clica vai ter um canto vai vai ter um cantinho ali falando para você deslogar ou conectar outra conta você clica lá você faz o cadastro e outra conta do Google que eu queria outro e-mail do Google aí dois é para você ter dois e aí você consegue jogar no mesmo servidor onde você quiser mas querido pode fazer conteúdo junto pode mano eu li as regras inteira do jogo sempre leio todos os termos mano não tem nada falando que é proibido se não tem lá ouvir tudo que é passivo de banho tudo que o jogo proíbe e não tem nada falando sobre você e jogar ao mesmo tempo em duas contas Ok então se não tá na proibição quer dizer que é permitido beleza risada é simples é fácil cria-se pode ficar no meu servidor pode criar em dois serviços em outro servidor tem a galera que tá com as duas contas minerando aqui uma fica por exemplo no dourado enquanto a outra fica só cuidando tá ligado se alguém vem atacar o cara bate então assim velho é aproveite mano use esse favor o jogo é muito leve vou dar uma dica para vocês vou dar uma dica para vocês para a para que não trave tanto deixa eu ver onde que era e aqui não era era aí que eu tenho que lembrar onde que era a dica e aí é aqui você se você clicar aqui deixa eu acessar ela para cá e você vier nessa configuração habilita tudo mano habilita tudo senão vai travar para caramba o cara vindo já atrapalhar ele vai atrapalhar mano se você atrapalhar aqui velho você tá ligado ele vai bater no mob já bateu bater no mob mas eu vou me atrapalhar aqui ele vai ser atrapalhado por resto da vida irmão basicamente isso então velho é só você habilitar aquelas três funções aquelas três opções que GG mano não vai ter dor de cabeça mano vai ter dor de cabeça não vai travar o jogo é super leve você vai conseguir produzir conteúdo tranquilamente ele sabe que ele não pode bater se ele bater em mim acerta o mob ele morre é isso tamo junto mano o mob que me protege é mais brisada espero que esse vídeo ajude vocês um forte abraço a todos a outra coisa mano eu vou deixar um link aqui na descrição me fortalece não tô produzindo os vídeos aí e assim eu tô trabalhando eu trabalho com criação de conteúdo e tal e o jogo Vikings mano é o arco quando ele tá me ajudando para caramba a caso consiga pessoas para seguir vocês podem ver aqui em cima tá aparecendo uma meta e faltam 11 pessoas mano só queria mano é só você ficar no link baixar o jogo e fazer o tutorial você fez o tutorial você me ajudou mano e eles vão eles vão me recompensar então mano por favor mano por favor se você puder vou ficar muito grato fechou um forte abraço a todos valeu falou foi